Se dirigindo para a tribuna o deputado Carlos Jordi para o seu pronunciamento, 9 horas e 20 minutos. Bom dia a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Ontem nós assistimos, através da entrevista que o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros deram ao Pingo Nuziz da Jovem Pan, uma demonstração inequívoca de que o nosso sistema eleitoral, o TSE, ele não é tão intransponível assim como dizia Barroso. Ele não é tão selado, velado como diz Barroso. Aliás, velado somente para eles, para que tenhamos acesso à contagem pública, à contagem de que deveria ser feita dos votos após a eleição. Demonstraram que em 2018, tanto antes, durante e depois das eleições, um hacker invadiu o sistema eleitoral, teve acesso aos códigos fontes, conseguiu senhas de ministros e técnicos do TSE. E isso não sou eu que estou falando, não é o presidente que está falando. É o inquérito policial da Polícia Federal, demonstrando essa invasão e que o TSE se calou diante disso. Não veio a público para falar sobre isso. E após a invasão, quando o inquérito policial solicitou mais informações, o TSE disse que a empresa terceirizada, que faz, que guarda o arquivo log, que fica ali todos os registros de movimentações, de pessoas adentrando no sistema, tendo acesso a códigos fontes, disse que a empresa simplesmente excluiu o arquivo log. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E querem que acreditemos que o sistema é seguro. ainda que tenha tido uma invasão e que tenham apagado todas as provas de uma invasão. E aí o que o ministro Barroso e demais ministros, também do STF, fazem? Incluem o presidente Bolsonaro em inquéritos inconstitucionais, porque ministros, magistrados, órgãos jurisdicionais, tribunais, não estaram em inquéritos de ofício. Incluem o presidente Bolsonaro em inquérito de fake news. Vejam bem, os ministros do STF tornaram elegível um corrupto, condenado por corrupção ativa, passiva, lavagem de capitais, ocultação de patrimônio, alegando um erro processual. E agora querem tornar inelegível um presidente honesto por querer transformar o nosso sistema eleitoral mais seguro e aprimorado. É o poste mijando no cachorro. Ministros do STF, vocês não foram eleitos pelo povo. Vocês não são um poder. A Constituição diz que todo o poder emana do povo, que é representado por seus representantes eleitos, que o Exército por ser representante eleito.